Estão abertas as inscrições para o concurso de professor adjunto 1 da UFSM. O edital, publicado no dia 16 de março, oferece 32 vagas para os campi de Santa Maria, Palmeira das Missões e Silveira Martins. As inscrições vão até o dia 17 de abril e podem ser feitas pelo site da UFSM no menu de editais. Lá você também encontra a relação das vagas disponíveis e os critérios de seleção no concurso. Janine Appel, repórter TV Campus.